Quem nunca viu o Amazonas Nunca irá entender A vida de um povo De alma e cor brasileiras Suas conquistas ribeiras Seu ritmo novo Não contará nossa história Por não saber e por não fazer jus Não curtirá nossas festas Tu cujus Quem avistar o Amazonas Nesse momento E souber transbordar De tanto amor Esse terá entendido O jeito de ser Do povo daqui Do povo daqui Do povo daqui Quem nunca viu o Amazonas Jamais irá compreender A crença de um povo O que leva essa gente É um canto plangente No meio dos castanhas Tem som de facão no ouriço De castanho entre os dentes De pele nos espinhais É o baque da porta do quarto De um filho ausente Que não voltou nunca mais A fé dessa gente é tanta Que a dor que essa gente sente Passou a doer nas mãos